PT, PT, senhor presidente, entende que nós vivemos um momento extremamente importante da vida nacional. Neste instante, o Brasil registra o maior rombo nas suas finanças públicas, 159 bilhões de reais. Esse governo Temer está acabando com o Brasil, senhor presidente. Esse governo Temer, o povo já disse, que está refugiado, que não aceita mais ele. O povo quer o afastamento de Temer. E eu espero que essa casa aqui amanhã faça o que o povo brasileiro quer. Afastar Temer e buscar a conquista das eleições diretas, antecipação delas. Eleição direta para deputado, para senador, para presidente da República, para governador. Fora Temer, eleição indireta já e o PT vota sim, senhor presidente.